Olá Brasil, bom dia! Está começando ao vivo mais um Vou Te Contar. Você já imaginou estar dentro de casa no seu apartamento e a sua vizinha entrar armada, pronta para acertar as contas com você? Esse é apenas um dos casos que nós vamos mostrar nas encrencas dos condomínios. Está com problema no seu condomínio? Pode perguntar, aí vai o nosso zap para você mandar a pergunta. Na culinária, imagina só nesse friozinho, porque o tempo muda, né? Ontem aquele céu azul, aquele calor já foi embora. Está frio, está garoando em São Paulo, o tempo virou pelo menos por hoje. Dizem que vai melhorar no final de semana, mas está perfeito para o que vamos fazer. Valdeci, que é uma salada de grão de bico com bacalhau, deliciosa, moda do rancho. Ainda tem aí os bolinhos de bacalhau que a gente ama do rancho português e bacalhau à milanesa. Como? O Valdeci vai mostrar. Ainda tem a história da Rita, que passou por uma transformação, é para animar você, e virou uma nova mulher. E tudo que você gosta por aqui, logo após o intervalo, a gente se vê. O que eu vou fazer? Bacalhau hoje aqui. Não é agora, mas eu vou te mostrar, Murilo. Obrigada, meu amor. Obrigada. Olha só, dá um beijo aqui em Valdeci. Tudo bom, meu amigo. Valdeci Castro, do rancho português, hoje trazendo um bacalhau bem diferente. Tem um nome aí, é bacalhau alusitano. Alusitano, é. Ou seja, é bacalhau português, com certeza. Agora, eu nunca tinha visto, Valdeci, um bacalhau à milanesa. É. É a milanesa, né? É a milanesa, surpresa, surpresa. Nossa, deve ficar muito bom, né? Fica bom. Se ele já é bom, pelado, imagina com uma roupinha, né? Fica maravilhoso. Agora, vem me mostrar aqui essa salada. A salada moda do rancho, né? Que é uma das melhores saladas do nosso, salada do rancho português. É maravilhosa. É muito gostosa. Muito bom. Regada com bom azeite. Hoje, tá friozinho, com moderação. Acompanhada com bom vinho, que lá tem uma adega com mais de 800 rótulos. Muito vinho, vinho verde, vinho branco, vinho tinto. Hoje vai bem, né? Com esse friozinho. Esse friozinho é maravilhoso. É, meu Deus do céu. Eu já venho aí daqui a pouquinho pra gente fazer essa comida gostosa, tá? Que uma filha procurou a nossa produção. Nós pedimos para o repórter Fábio Arruda conferir essa história, querendo ajudar a mãe. A mãe ficou tão desanimada, tão desanimada depois da pandemia, não saía de casa. Olha, e é verdade, durante a pandemia, eu lembro que eu entrevistei duas moças e elas falaram assim, nossa, hoje eu me arrumo, vou me maquiar, vou me trocar, nem que seja pra levar o lixo lá fora. Porque eu já tô cheia de ficar em casa de pijama, mal arrumada, sem uma maquiagem. E muita gente acostumou assim, ficou meio desanimada, em depressão. E aqui não tem história de depressão, não. Por isso a gente vai conhecer a história da Rita. Pediu? O programa ajudou. Olá, Cláudio. Mais uma vez aqui fazendo este quadro da transformação, que eu adoro, porque as pessoas mudam o seu astral, fica muito bacana. Eu estou com a Carol e nós vamos surpreender a Rita, sua mãe. Isso. Me conta um pouco dela. Minha mãe, antigamente, ela se cuidava muito. Hoje ela, com essas coisas da economia do país, tudo, ela deu uma largada dela mesmo. Então, uma vez na semana ela no salão, hoje em dia ela não parou de se cuidar. Aí eu, como assisto sempre o programa, eu falei, eu vou dar uma surpresa para a minha mãe. Que bacana. E é verdade, vai dar uma mudada, porque ela perdeu a loja na pandemia, como tantos brasileiros aí que sofreram, né, Cláudio? E a gente vai dar um up na Rita para a Rita ficar feliz. E esse é o horário que ela passeia com os cachorros. Isso, isso, isso. Quanto são? Três. Eles ficam em média de meia hora, hein, assim, na rua, passeando com eles. Então, a gente vai esperar a Rita dar a passeada dela com seus três doguinhos. E aí vamos surpreendê-la. Já que ela está andando com doguinhos, eu vou falar que é uma matéria sobre pets. Vamos ver qual vai ser a reação dela. Ó, tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo. É, voltando, voltando. E a cachorrada tá alegre. Então, agora é o momento de fazer a Rita ficar alegre também. Cláudio, eu estou aqui com a Rita, que passeia com seus três cachorrinhos. Todos os dias essa rotina, Rita? Todos os dias, todo dia. Conta um pouco da sua rotina de vida. O que você faz, assim, qual é o teu dia a dia? Ah, meu dia a dia é ficar com eles, né? Você não trabalha nada? Não, já trabalhei bastante. Agora eu fico em casa. Aposentada? Aposentada, aposentada. Fico junto dos meus pets. Meu filho casou, mora lá. Quantos filhos você tem? Tenho dois. A minha filha mora no interior, né? Sinto muita falta dela. Ih, tá longe da menina? Tá, tá. Tá morando lá em Botucatu. E você com você mesma? Você não tá, assim, super se cuidando, né? Não, não. Tô meio caidinha, né? Assim, meio... Mas por quê? Você tá chateada? Ah, eu fico um pouco triste, né? Com as crises, né? Falta também, né? Um pouquinho de... Não dá pra se cuidar, né? E o dinheiro tá apertado, né? Tá pesado, tá pesado. Só meu marido agora. Então, deixa eu te perguntar. Se eu te contasse, por exemplo, que nós vamos mudar você, fazer tudo, e que você vai ficar uma nova mulher, você ia gostar? Oxa, claro, bicho. E quem você acha que inventou isso? Ah, não acredito. E é meu aniversário. Você tem surpresa com a mãe? A gente vai sequestrar a antiga Rita e devolver a nova Rita. Tudo bem? Tudo bem. Nossa, eu vou amar, filha. Então, bora com a gente. Olha só, venha, venha, venha. Marcelo, você sabe que hoje, esta nossa participante... Vem, Rita, ela tá toda... Ela disse que ela passava aqui na porta do seu salão e que ela morria de vontade um dia fazer algo com o Marcelo Santana, mas a grana tava curta, a coisa não tá fácil, e ela passava e sonhava e sonhava, e o sonho está virando realidade. Olha a coisa boa. Que legal, Fábio. Eu quero ter você mais uma vez aqui. É um prazer. Rita, é um prazer ter você aqui junto comigo, e hoje eu vou fazer uma grande transformação em você. Oi, Rita, tudo bem? Chegou o grande momento, né? Vamos fazer aqui, tanto eu como minha equipe, vamos fazer uma mega transformação, tá? Vamos cortar o seu cabelo, vamos cuidar dos seus cílios, da sua pele. E eu tô vendo aqui que o seu cabelo já passou aqui por vários processos químicos, né? Tem, tem, tem vários. Bom, mas isso daqui pra nós não tem problema nenhum. Eu vou virar a sua cadeira agora, e a partir desse momento, você só vai se ver lá junto com o Fabi Arruda. E eu confio em Marcelo Santana. É isso aí. Beijo e até lá. Tchau. 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 Cheguei. Saindo de um mestre para outro. Olha que beleza isso aqui. Olha a profusão de cores, de modelos. Isso aqui é um parque de diversão pra qualquer mulher, e é muito bonito de ver. Eu tô curiosíssimo pra saber o que o Arthur Kalimann bolou pra nossa querida Rita, que realmente vai surpreender com esse visual. Como vai, querido? Ah, Fábio, tudo bem? Uma honra tê-lo aqui mais uma vez, mais uma transformação. É um prazer, né? Mexer aí com sonhos e tudo. Com certeza. Vamos dar um up na vida da Rita, né? Vamos embora. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Olha, eu tô curiosíssimo. Você vai me contar pelo menos a cor, ou se o modelo é curto, longo, não vai me contar nada. Um pouco eu vou te contar, mas ainda estou estabelecendo o que é melhor pra ela. E o trio reunido, eu estou prestes a ver o resultado dessa transformação. Marcelo, eu quero ver que cor você escolheu pra esse cabelo. Quero ver esse make, quero ver ela de unhas feitas, ela tá maravilhosa. Fábio, pra mim, a mudança foi totalmente, foi radical. Mudei o cabelo, maquiagem, unha. Ela está belíssima. E o resultado foi incrível. Mexer com a verdadeira beleza, e a verdade da pessoa, isso deixa nós, cabeleireiros, muito felizes. Arthur Kalima, não me contou cor, não me contou modelo, não me contou nada. Mas como eu confio neste talento 100%, quero ver o que você nos reservou. Fábio, realmente foram diversos esboços que eu fiz pra Rita, mas um deles, eu tenho certeza que vai ficar incrível, e é esse que eu escolhi. Quanto às cores, eu não posso ainda revelar, mas tem uma cor que entre o verde, o azul, o amarelo, você vai ver. Eu acho que ela vai vir com o cabelo um pouco mais curto, vai vir ruiva, a expectativa é muito grande, mas é essa a expectativa minha, muito bonita, com certeza vai ficar. A minha expectativa sobre a minha mãe é a melhor possível, eu acho que ela vai ficar loira, como eu já vi, ela é loira várias vezes, porque ela fica muito bonita, mas pra mim ela é bonita de qualquer jeito, mas ela vai ficar muito top. E esse olhinho cheio d'água aí? É emoção. Muito emoção. Você tem que estar sempre bonita pra você, pra vida, porque aí a vida sorri pra gente. Com certeza, prometo, olha, né, diferença, alegria. Me diz uma coisa, o que você espera, de hoje em diante, desta Rita transformada? Ai, sei lá, me cuidar mais, viver, né, ficar feliz, com meus doguinhos, com a minha família, minha filha, meu filho, meu marido, né? Tua filha não tá perto de você, né? Você se sentiu com tudo isso, né? Veio, né, veio toda feliz, eu feliz também, né? Você acha que ela vai voltar a morar em São Paulo, será? Ah, eu acho que não. Hoje, não vem mais. Mas a filhota por perto? Só vem passear, só vem passear ver a mamãe, mas acho falta dela. Eu, por mim, ela voltava. Você sente muita falta da tua bonequinha? Da minha bonequinha, da companheira. Olha, foi muita emoção, agora é a hora de você voltar pra real, né, pra vida de todo dia. Bom, então, antes de ir embora, você sabe que a gente preparou mais um presentinho pra você, é uma coisa, assim, super simples, super carinhosa do programa, tá aqui, ó. Tchau. É muita emoção, Rita? Muita emoção. Nossa, agradeço muito, viu? Muito mesmo a minha filha, a Deus, minha filha, o Marcelo Santana, o Arthur Kalli, principalmente, Arthur Kalli, o Marcelo Santana, que me deu essa chance, né, de eu participar, de transformação. O Fábio Arruda. O Fábio Arruda também, que é um amor. Mas sabe quem é que tem que ser agradecidíssima mesmo? A Claudete Troiano. Também, a Claudete. Que bolou essa ideia toda pra deixar você mais feliz, mais, sabe, mais pronta pra vida. Sim. Um beijo, Claudete. Amei. Cláudio, eu vou deixar essa família junta, se curtindo, ela lambendo as crias aqui. Cadê? Olha ele aqui. Todo mundo reunido, fiquem aqui, curtam, a nova Rita, que prometeu que não vai mais se largar. Vou me cuidar, com certeza. Vou deixar ela, deixa ela ficar largada mais. Gosta mais da sua mãe assim? Eu gosto sempre, mas assim tá muito linda. Olha aí, filho bom, gosta sempre. É isso aí, Cláudio. A ideia é só que a Rita fique mais feliz, mais pronta pra viver, com os momentos mais difíceis, com os momentos mais fáceis, mas, acima de tudo, ela gostando da Rita de Cássia. Essa é a nossa ideia. Meu Deus, você ficou linda, Rita. Não que não fosse, né? Só realçou a sua beleza, porque tava já com o cabelo branco, meio desanimada. Agora, eu preciso agradecer muito a você, Fábio Arruda, essa família linda que a Rita tem, né? Esses filhos abençoados, mas muito também. Arthur Kalimann, você arrasa, que vestido lindo! A Rita ganhou, amei aquele azul. E outra coisa, Marcelo Santana, você é bom pra caramba, né? Ótimo, cabeleireiro. Corta bem, tinge bem, faz luzes. Um beijo a todos vocês, que colaboraram para a felicidade da Rita. E se a gente faz uma pessoa mais feliz no dia, o dia já muda, o mundo muda, não é? A cada ação nossa. Se você também quer fazer o sonho do seu pai, quem sabe, hein? Dia dos Pais é domingo. Como é que tá o teu pai? Quer dar um banho de loja aí no teu pai? Melhorar cabelo? Deixar o teu pai gatão? Fala com a gente hoje, tá? Ó, coloca aí o nosso arroba programa Vou Te Contar. É isso daí. No zap? É? Ah, então tá. Então aí, ó, nesse telefone, quer dar um presentaço pro teu pai? Fazer uma surpresa pra ele? Fala com a gente. Fale hoje. Nesse telefone, tá bom? Agora, vou me preparar que eles estão chegando. Vem pra cá, berinjela! Vem pra cá, estopinha! Vem cá! Nossa! Olha que felicidade que eu fui e nenhum veio. Ai, a minha olha. Tô mal, viu, amigo? Pode... Agora você quer ver como se agrada um cão? Como se agrada um cão? Eu vou mostrar. Pode vir aqui pros bastidores que eu vou mostrar. Por que que eles não vêm? Porque a Ana tá assanhando eles. Agora quero ver. Berinjela, fica aí. Estopa, não vem atrás de mim. Olha, como é interesseiro. Berinjela! Olha isso, meu amor. Vem, papá, vem. Vem, porque aqui a gente ama cachorro. Olha, vou falar uma coisa pra vocês. Tem um amigo aqui no Brasil que tá louco pra vir aqui. Coloca aí no ar. Mostra quem é aí, meu amigo, que me mandou uma mensagem. Oi, Cláudia! Mr. M. And I'm looking forward to seeing you soon on RGTV very, very soon. Um abraço. RGTV sempre... É, como é que ele falou? RGTV sempre very good. Venha, Mr. M. Já está convocado, convidadíssimo. Tô te esperando aqui. Mas dessa vez eu quero que você faça o número de mágica. E depois me conta como ela foi feita. Porque eu adoro isso. Eu não acho que estraga a mágica, não. Eu sou curiosa. Eu quero saber como a mágica foi feita. Por isso que eu sou meio apaixonadona mesmo no Mr. M. Tanto que nós criamos na televisão o Mr. W. Que revelava os segredos da culinária. Se é pra revelar segredo, é com a gente mesmo, né? Hoje eu vou fazer o bacalhau sumir. Vou comer. Maravilhoso. Vai sumir. O bacalhau vai sumir. Vamos pra culinária, né, Gabriel? Vamos lá. Nós vamos começar com a salada... Deixa eu lavar minhas mãos aqui, ó, Valdeci. Tá joia, minha amiga. Como é feita essa salada do rancho? Salada mola do rancho com bacalhau, grão de bico, batatas, tá? Um pouco de azeite e verdes, né, gente? Então, as folhas verdes, maravilhoso, tá? Uhum. Muito, muito bom. Agora, grão de bico é muito, muito, muito bom, sabia? É maravilhoso. O ser humano fica mais feliz quando come grão de bico? É maravilhoso. Eu gosto. É, não, mas é de verdade mesmo, viu? É, todo mundo gosta de se sentir feliz e a comida faz a gente se sentir feliz. Mas o grão de bico, ele tem substâncias, né, conhecido, inclusive, como o grão da felicidade, porque tem substâncias que vão, de verdade, Valdeci, fazer com que o seu organismo produza mais serotonina. Então, você vai dormir melhor, vai ficar mais feliz e vai te dar essa sensação de bem-estar. Tanto é que grão de bico é comparado a chocolate? É, eu não sabia, é. Pra dizer a verdade, eu ainda prefiro chocolate. Mas na falta de chocolate, agora já se enfia a boca no grão de bico, que vai dar na mesma. Vamos fazer? Vamos fazer, tá? Temos o bacalhau, ele já tá dessalgado e cozido, tá? São lascas, né? Lascas de bacalhau, tá? Aí, é lógico, eu tô falando do rancho português, que o Valdeci é do rancho português. Vão ser lascas de lombo de bacalhau. Mas, vamos cair na real. Você pode comprar aquelas lascas em bandejinha e fazer? Pode, pode sim, tá? Essa aqui é o do... O importante é ser feliz. É o do lombo de bacalhau, do gado de morrua, tá? O grão de bico já cozido com água e sal, né? Tá. Você deixa de molho e depois cozinha? É bom deixar de molho de um dia para o outro, tá? Deixa de molho que fica legal, tá? Aí fica até mais fácil para você entrar no cozimento, tá? Mais rápido. Nosso grão de bico. Agora, grão de bico combina tudo com bacalhau, né? Nossa, muito bom. Maravilhoso, né? A batata já está cozida também, cortadinha em cubos, né? E eu tô vendo que ela tá mais al dente, né? Não tá tão mole, porque senão vai virar um purê aí. Agora, essa salada é muito boa, viu? Muito, muito boa. Azeite. Bastante azeite, tá? Bastante azeite. Ai, meu Deus. Outra coisa que não dá para resistir é azeite. Um pouco de salsinha, tá? Sal a gosto, tá? Então, vamos colocar um pouco de sal. O bacalhau foi de salgado e cozido, né? De salgado e cozido, isso. As lascas você também cozinha como cozinha o bacalhau em bosta? Cozinhamos, sim. Pode ser. Com louro. Com louro. Com azeite. Com a pimentinha em grão. Com a pimentinha em grão, tá? Olha que legal, ó. E aqui, já está. Ela se envolve em todos os ingredientes. E vamos montar agora nossas folhas, tá? Tá. Vamos reservar ele aqui. Quer dizer, na verdade, aqui é só o preparo anterior, porque na hora de montar a salada é fácil e é uma grande entrada ou acompanhamento. É maravilhoso. Olha que louça bonita. Deixa eu falar, deixa eu falar. Olha, tá ornando comigo hoje a louça. Tô ornando com o prato. Tô ornando com alguma coisa, pelo menos. Olha, gente, esse prato lindo aqui é a porcelana portuguesa e todas essas que nós temos aqui na mesa são pratos, mas são pratos bonitos, não? É lindo, é lindo. Seu Antônio capricha, né? É capricha, capricha, né? Nossa, tá indo hoje pra Portugal pra buscar mais. É, é novidade, né? Certo que sim. Então, lá no Rancho Português tem, assim, um empório, onde você pode comprar as coisas de Portugal, como um azeite português, um queijo português, né? Azeitonas portuguesas, enfim, um monte de coisa. Doce, salgados, macarrão, o que você pensar. Filho. E tem também a porcelana venda. Muita coisa, desde o galo português, que dá sorte ter esse galo numa casa, traz muita sorte. E, como as louças também. Tem muita coisa linda, né? Tem muitas coisas lindas. Atrativa, utilitária. Vamos montar. Vamos lá. Vamos montar agora. É isso que tá linda. Magnífico. Aqui, vamos montar aqui as nossas folhas, tá? Aqui. Alface. Aqui. E pode ser o que for. Pode, você pode pegar aqui pra te ajudar. Você faz tipo uma cama? Isso, tipo uma caminha. Então, você pode aqui, você pode fazer isso aqui, ó. Com elas aqui, tá? Alface americana, alface crespa. Alface crespa. E alface lisa. Eu adoro essa alface americana, você vê? Eu gosto dela. É maravilhosa, né? Tá cara. Ó, você pode fazer isso aqui assim. Nossa, às vezes R$8,00 um pezinho de alface. E, às vezes, ainda no pezinho mesmo dela, que fica meio escurinho, não tá boa. E agora vamos fazer... Você tá rindo, mulher pensa mesmo. É, mas é caro, tá muito caro, viu? Por isso vale mais a pena você ir lá no rancho. É, isso é verdade. Já compra uma, já dá pra família, porque ele é enorme. Aí já serve todos, né? Deu, né? Deu, tá? E dispõe essa delícia. Essa delícia, né? Vamos aqui com a concha. Vamos aqui. Ele fez com uma xícara de chá de grão de bico cozido com sal, 150 gramas de lascas de bacalhau de salgado e cozido, salsinha, azeite. Aí você veja o sal. O sal quanto baixa. Sal quanto baixa, exatamente. Folhas verdes a seu gosto e duas batatas cortadas em cubo. E é lógico, azeite. Bastante azeite. E fica essa belezura aí. Maravilha, ó. Gostosa. Muito bom. Vale a pena mesmo. Valdeci, eu vou lá dar um recado, então. Tá. E volto pra gente fazer esse bacalhau, né? Legal, Maravilha. É o bacalhau lusitano. Lusitano, ó. Que é feito a milanesa, bem diferente. Maravilhoso, viu? Ficou lindo, lindo, né? Olha, Marquinhos. Mostra o Marquinhos lá em cima. Sai aí, Marquinhos. Hoje é aniversário. Mostra ele lá. Dá um sorriso aí, Marquinhos. Dá um tchau. Estão vendo ele lá em cima? Dá um tchau. Oi, pessoal. Qual é o teu bairro? Ah, é uma cidade. Município de Mogi das Cruzes. Alô, Mogi. Olha, Marquinhos aí. Hoje é aniversário do Marquinhos. E aí, que legal. Parabéns. Hoje você vai levar esse bacalhau pra comer com a família, tá bom? O que o Valdeci vai fazer. Com todo amor. Não tem um bolo aqui? Te dou o bacalhau. Tudo bem, né? Melhor, né? Um beijo pra você. Feliz aniversário. A gente gosta muito. Já volta aí, tá bom, Valdeci? Tá joia, minha amiga. Maravilha. Vamos ao bacalhau, amigo? Muito bem, minha amiga. Vamos lá. O que é a dancinha do Valdeci, hein? Poxa, meu Deus do céu, ele tá que nem o Beringela. Ele vem aqui e não dança mais. Tem que dançar, né? O Beringela dançava. O que é a música dele? Hein, Gabriel? Pra cá. Nossa, que dança difícil. Tu cintura quero ouvir. Ei, beleza! Olha, cante mesmo! A vida é maravilhosa. Obrigado, obrigado. A vida é linda. Eu não danço nada, mas eu danço. Não quero nem saber. E também canto, porque é melhor cantar desafinado que chorar no tom certo. Mas a pessoa dançar anima, né? Vamos lá, então? Vamos lá, minha amiga. Maravilha, tá? Então vamos começar aqui. Vamos empanando aqui o seu bacalhau. O que você já fez com esse bacalhau? Pode ser empana, você explica. Tá, eu já entrei em cozimento, tá? Eu fui dessalgado, já foi dessalgado por 3 a 4 dias. Em geladeira. Em geladeira. Sempre mantendo em geladeira. Cada 6, 6 horas você troca a água, tá? E você, depois de tirar o sal, você faz o cozimento dele. Você deixa... Como você já fez aqui, né? 15 minutos cozinhando na água quente, com grãos de pimenta do reino, com folha de louro, fios de azeite. Aqui, legal. Depois da posta cozida, você passou na farinha de trigo, nos ovos. Você pôs leite aqui? Pôs leite também. Aqui tem leite. Aí você pode... Eu coloquei um pouquinho de sal, tá? Só trava. Você pode colocar sal, pimenta do reino. Fica ao seu gosto. Você fica... Leite batido com os ovos, né? Exatamente. Farinha de trigo, assim que se empana. Farinha de trigo, ovos batidos, com um pouquinho de leite e farinha de rosca. E farinha de rosca, exatamente. Aqui já está só o fim, só o modelo aqui pra você ver como ela já está prontinho aqui, tá? Mas eu já tenho uma prontinha lá, tá? Que é só pra você ver como você vai empanar ela, tá? Pode jogar um pouquinho aqui, assim? Pode, pode, tá? Aqui eu já tenho uma... Aqui, você faz sempre... Deixa ela... E de preferência, você deixa ela... Se você quer deixar mais constante, deixa ela uns 10 minutinhos na geladeira pra ela ficar bem firme. Aquela minha posta ali já está prontinha. Porque ela ainda vai ao forno. Ela vai ao forno, tá? E vai primeiro fritar, tá bom? Essa aqui já está prontinha, tá? Vamos colocar pra fritar. Vamos colocar pra fritar. Enquanto isso, eu quero avisar que já, 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 já no programa, eu vou dar... Eu não, né? É a RTV, né? Eu é força de expressão, né? Tudo bem. Vai ser aqui no programa 750 reais, não vale compras, pra você que é assinante do festival de prêmios aqui da RTV. É 750 reais, vai pegando o celular que nós vamos brincar de capturar QR Code. Vai pegando o seu celular. É já, já. Não é agora, não. É daqui a pouco. Vamos aqui, agora vamos... Vamos pôr pra fritar? Vamos pôr pra fritar. Já, né? Aqui, eu já tenho ela prontinha aqui, tá? E vamos colocar ela pra fritar. Poderia ser aquela mesmo, mas tanto faz. Pode, aqui já. Olha que legal. Hum, que maravilha. Deixa ela aqui. Olha, você sabe que uma das coisas que eu me lembro, a gente sente saudade demais, né? Da minha mãe que ela fazia, porque como nós somos descendentes de italianos e portugueses, no Natal em casa nunca teve peru, sempre foi bacalhoada. E no outro dia, no dia 25, porque isso era na véspera, aí com o bacalhau que sobrava, que meu pai comprava, tipo, tem lá no rancho, o saldo do bacalhau, assim, né? É, bonito, né? É grandão. Cabeça, você sabe que cabeça de bacalhau, ninguém vê, né? É, é verdade. Difícil encontrar. Mas aí, sobrava bacalhau, e ela fritava com ovo, assim, só no ovo batido. Que legal, opa, que legal. Que também fica bem, então esse daí deve ficar muito bom. Não, fica muito bom, fica maravilhoso. Reserva essa aqui, e você reserva aqui a sua posta, tá? Peraí, Valdeci, põe nessa daqui, olha. Olha que legal, tá. Porque aqui tá um pouco molhadinho, põe nessa. Olha que lindo que ele ficou. Olha que lindo. Caramba. Você vai fritar outra, eu vou lá dar R$ 750,00 e você já volta, tá? Opa, legal, tá joia. Fica de olho, não, que não é pra mulher. É pro nosso público. É pra você que gosta da Rede TV, que assinou aí o Festival de Prêmios, com piques de R$ 5,00. Ai, meu Deus do céu, você pode ganhar muita coisa. Que entre o QR Code premiado, vamos brincar, Brasil? Você que tá assistindo, vou te contar agora. Pode ter a chance de ganhar R$ 750,00. Ele chegou? Chegou! Tá aqui, bonitinho. Sabe o que você vai fazer? Pegar o seu celular, começa a tirar foto. Tá sentando rápido, pá, 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 pá. Em algum momento, dessa maneira, você captura o QR Code. Capturou, ganhou. E são muitos prêmios durante todo o dia. Aqui no programa, as segundas, terços e quintas, nós oferecemos R$ 750,00. Mas você pode ganhar outros prêmios, tem iPhone, tem Xbox, tem escova modeladora. Nossa, tem muito presente para você ganhar. E no sábado tem R$ 250 mil, que no programa do Marcelo de Oliveira, você capturando QR Code, vai poder ganhar. Olha que presentaço! Agora, qualquer desses prêmios, né? A churrasqueira, a Alexa, o iPhone, o Xbox, já vai estar legal. Os R$ 750,00 que eu vou te dar aqui, que é para você gastar um vale-compras na Polishop, que tem produtos excelentes, você vai gostar. Então, já capturaram ou não? Ainda não, diretor? Vai, continua, continua fotografando aí, que ainda não capturaram. De repente, pode ser você. Em algum momento, esse prêmio vai sair? Saiu! Pode ir embora, meu querido, que alguém já ganhou, tá bom? Não perca, no programa do Marcelo de Carvalho, no sábado, R$ 250 mil. É, neste sábado, um presentaço para os pais. Entre lá, festivaldepremios.com.br E aí, deu para afetar o outro? Mas que rápido! Deu para afetar, lindo, 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 ó! Vamos montar? Agora, vamos aqui preparar as batatas, né? Vamos levar as batatas também aqui, tá? Vamos dourar ela rapidinho aqui, ó! Aqui, no mesmo azeite, você doura as batatas, tá? Tá bom! Aqui, ó! Legal! Elas já estão cozidas, tá? Nossa, não vai sair o óleo! Elas já estão cozidas, tá? Ó! Por isso que vai rapidinho. Vamos montando, Vandesir? Vamos, vamos montando, tá? Aqui, ó! Empurra elas lá para a beirada, Vandesir. Dá para o outro canto. Olha que legal! Aí você vai... Vamos pôr primeiro o bacalhau, deixa ela usar um pouco. É a camadinha, né? Para ficar mais douradinho. É a camadinha, douradinha, né? É. Vamos aqui montar, olha que beleza, que maravilha! Nossa, mal vai caber aí! É muito bacalhau, menino! É grande, ó! Ó, aqui, ó! Aí você faz isso assim com a sua caça, né? Ai, não, coitado! Aqui, ó! Ó, que lindo, lindo que posta, linda! Nossa, que lindo que já deu vontade de comer! Acho que até tá sobrando um pedacinho ali! A nossa vasilha ficou pequena, viu, Ana? Ó, aqui, ó! Olha que linda! As batatas douradas, no próprio mesmo azeite, tá? Você dourou o seu bacalhau. Aí você vai montar ela aqui, tá? E vai colocando aqui nas suas camadinhas. Porque ainda vai ao forno, né? É, vai ao forno, tá? Legal? Aí como eu digo sempre, batata e bacalhau é que nem pão com manteiga, né? Combina que é uma beleza! Isso é verdade! Pãozinho quente com uma manteiga! Que legal! Certo que é bem melhor um bacalhau com uma batata! Não vou ser falsa, né? Combina, mas é melhor essa combinação aqui! Ai, que legal! E agora vai ao forno ou você ainda bota mais uma coisa? Agora vamos regar um pouco de azeite e vai ao forno, tá? Tá! Se ele tá todo prontinho, pra que ele vai ao forno aí? Ainda vai pra ele passar a transmitir o sabor do bacalhau para todas as batatas e todos os legumes, tá? Combinado! Tudo junto e fica assim uma maravilha, tá? Você já tem outro lá, não? Já, tem outro lá, tá? Vamos pegar? Então vamos pegar! Deixa eu tirar esse daqui! Pode ir, deixa aí! A gente limpa! A gente tipo eu! Ai, meu Deus! Tão chique, né? Com essa Gregory que eu tô usando hoje! Deixa eu esticar bem porque eu não posso sujar! Aqui já tem outro prontinho aqui, tá? E vamos levar esse para lá, tá? Quanto tempo você deixa e qual a temperatura? Nossa, tá quente por caramba! 15 minutinhos com a temperatura de 180 graus, tá? Tá! Ele fica bem legal! Agora vamos preparar aqui os nossos... Aqui eu vou colocar um pouco de azeite e vamos envolver todos os nossos ingredientes aqui, tá? O que que você tem aí? Deixa eu ler esses ingredientes para vocês em casa, mas vai estar... Tá, tá, ok! Vai estar no nosso Instagram! 800 gramas de bacalhau, uma xícara de chá de azeite, seis dentes de alho laminados, Duas folhas de louro, quatro ovos inteiros, com meio litro de leite, que é para molhar lá, né? Exatamente! Fazer a milanesa. Duas xícaras de chá de farinha de trigo, duas de rosca, quatro batatas, grandes, cortadas em rodelas, uma cebola média cortada em fatias, oitenta gramas de azeitonas, azeitonas já laminadinhas, verdes hoje, hoje é verde, tá? E meio maço de brócolis cozido, óleo para fritar e salsinha a gosto. A gosto, né? O brócolis já está cozido. Bom, eu vou lá fazer, dar um recado, e pode colocar, Valdeci, que aí quando eu voltar você já montou para mim, né? Legal, maravilha! Aqui você colocou com azeite o alho, azeitona e o brócolis. Isso, o brócolis, tá? Nossa, vai ficar o prato completo. Maravilhoso! E esse prato é assim, é com dois lobos de bacalhau? Exatamente, dois lobos de bacalhau, tá? Nossa, serve umas quatro pessoas, porque você viu que a posta é bem grande, viu? Hoje é um dia excelente para essa comida, esse friozinho aqui em São Paulo. Não sei, é na sua cidade, mas bacalhau vai bem com frio, com calor. Como ficou o prato? Deixa eu ver. Olha aqui, minha amiga! Qual o seu Instagram, Valdeci? Valdeci Castro, underline e rancho português SP. Quais os horários do rancho? O rancho, ele é das 10h às 23h, e o restaurante é das meu dia às 23h. Maravilhoso! Qualquer horário que você passe por lá, você pode experimentar um bolinho de bacalhau ou um pastel de Belém. E se você for dar uma festa, agora tem minis pastéis de Santa Clara, minis queijadinhas, minis pastéis de Belém. Lindo para uma festa portuguesa, tá bom? Um pudim de claras de sobremesa e é tudo de bom rancho português. Maravilhoso, minha amiga! Com várias unidades, uma no Rio de Janeiro, várias aqui em São Paulo. Ele fica na Avenida dos Bandeirantes, certo? 10h51, na Vila Olímpia. Viu? Obrigada, querida. E mande um abraço, vamos mandar um abraço para a minha nossa amiga, a mãe do Dr. Célio, que ela vai direto lá no rancho. Maravilhoso, abraço, minha amiga! Beijo! Beijo, Dr. Regina! Beijo, beijo, beijo! Calma, canja de galinha, né? Não faz mal a ninguém, né? Hã? Prudência... Prudência! É calma, canja de galinha, bacalhau. Não faz mal a ninguém. Quer dizer, bacalhau também. Não faz mal a ninguém. Eu volto já. Valdeci, Valdeci, eu vou comer e você fala. Hum, que maravilha! Muito, muito bom! Esse bacalhau, a lusitana é maravilhoso. Muito bom, saboroso, a suculência. Essa carninha branquinha aqui. Ai, vou virar para ele, ó. Olha! Nossa, que maravilha! Desfiando! Ai, Brasil, que gostoso! Obrigada pela sua audiência, pelo seu carinho. Obrigada, Valdeci. Eu que agradeço. Satisfação. Val, o rancho português, que vale a pena. Vou te comer, danado! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!